Graça e paz. Podem sentar, queridos. Tivemos um tempo precioso de adoração. Eu amo esse tempo. Eu amo estar numa igreja que adora. Eu amo participar do corpo de Cristo no momento da adoração em diferentes lugares. Você sabia que a adoração é a única oferta real que nós damos para Deus? É a única. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não está entregando nada novo, você está devolvendo. Se eu lhe der essa Bíblia e você me der de volta, é uma devolução, não é um presente. Deus é o doador da vida, Ele dá a vida para nós. É Ele quem dá a vida, dom de Deus. Então, devolver a vida, entregar a vida a Deus é devolver a vida a Ele. Ele nos fez, Ele nos formou, Ele nos ama e Ele quer viver eternamente conosco. Temporariamente, por enganos, por equívocos, saímos da presença dEle. Mas quando voltamos, nós estamos entregando aquilo que é dEle. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pão, o espírito volta para Deus, que o deu, é Deus quem deu. Quando trazemos nossos filhos ao altar, na sexta-feira, ofertamos, apresentamos, na verdade, a nossa netinha, o Senhor Zoe, Zoe, que significa vida. Zoe, com dois meses, foi apresentada ao Senhor, lá no evento que fizemos em Joinville. Na verdade, Ele dá os filhos para nós. não fazemos filhos. Se os filhos são espíritos que têm uma alma, que estão dentro de um corpo, e assim é, nós não sabemos fazer espíritos, não sabemos fazer almas, e nem sabemos fazer corpos. Homem nenhum sabe fazer orelha, nariz, boca. A palavra de Deus diz que Davi diz, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias. É Deus quem fazia até o corpo. Enviou um espírito, como disse para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te construí profeta das nações. Enviou um espírito com um destino profético. É assim a nossa vinda ao mundo bem. Temos um propósito, por isso somos enviados para o ventre da nossa mãe. Não temos um propósito porque nascemos, mas temos um propósito antes de nascer. Davi nasceu para ser salmista de Israel. João Batista nasceu para anunciar a vinda do Messias. Sansão nasceu para tirar os filhos teus do meio do caminho. E assim somos nós. Temos um destino determinado por Deus antes do nascimento, por isso nascemos. Então, quando trazemos as crianças ao altar, nós não estamos dando nada para Deus. Ele nos deu. Os filhos são herança do Senhor. Nós estamos devolvendo. Quando trazemos dízimos e ofertas, sabe o que fazemos de fato? Eu creio que Deus olha para nós e vê como um pai que sabe que a gravata que está ganhando no dia dos pais, o filho comprou com o dinheiro dele. É, porque não tem um tostão que trazemos ao altar que do céu não nos tenha sido dado. É o pai quem dá. E do dinheiro do pai, a gente oferta no reino. Então, na verdade, não tem um tostão que você traz no gasofilácio que não foi Deus quem te deu. Tudo vem dele. Então, nem oferta nós damos. Nós devolvemos, na verdade. Agora, adoração, não. Ele não nos amou. Não nos adorou primeiro, ele nos amou primeiro. Ele não nos adora. Nós não estamos devolvendo. Nós estamos dando algo que não recebemos dele. Por isso que ele procura adoradores. É por isso. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. E que delícia esse tempo de adoração. Que delícia levantar as mãos e adorar esse Deus que nos formou, nos fez, nos cuida, nos guarda e quer nos limpar. Que maravilha, que maravilha. Nós cantamos o último louvor que rujo o leão. Evangelho, segundo João, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. É pela palavra que o pai criou todas as coisas. E o filho é a palavra. A trindade junto cria todas as coisas. Ontem eu fiz o teatro aqui. Façamos o homem, a nossa imagem. Façamos, é plural, pai, filho e Espírito Santo juntos. As coisas vêm do céu para a terra quando pai, filho e Espírito Santo estão juntos. A criação de todas as coisas. O Espírito pairava sobre a face das águas. O pai desejou. Tudo foi feito pela vontade dele. Nada foi feito sem a vontade dele. Pela vontade dele, tudo que foi feito se fez. Mas para fazer, ele usou a palavra e a ação do Espírito, os três juntos. A palavra é o verbo. É o filho. E ele é a palavra. Quando você vai para Colossenses, capítulo 1, que fala da excelência da obra e da pessoa de Jesus. Diz no versículo 15 em diante, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele, 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 no filho, foram criadas todas as coisas. No céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo pela palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Por isso que ele fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o filho e a palavra são a mesma coisa. E quando você tem um leão, imagine você chegando num lugar com um leão dentro de uma jaula. Imagine você abrindo a jaula e soltando o leão. Você precisa ajudar o leão? Não. Você precisa direcionar o leão? Não. Ele faz o estrago que ele tem que fazer. Quando nós falamos a palavra, a verdade, nós não precisamos defender o que pregamos. Nem precisamos justificar o que pregamos. Nós só precisamos soltar o leão. Soltar o leão. Diga que ruge o leão. E que venha a palavra. Diga que ruge o leão. Eu vou soltar o leão, querido. Está ótimo. Eu vou soltar o leão. E vem o leão. Queridos, o nome, o título escolhido para esse evento, quebrando paradigmas. Com certeza, no coração dos pastores, dos líderes, o assunto foi exclusivamente heranças espirituais. Eu creio nisso. Ou talvez conceitos de assuntos ligados à libertação. Mas eu preciso dizer algo para vocês nessa manhã. Primeiro, eu preciso agradecer. Cadê aquela jovenzinha querida que me deu esse adereço que eu estou com ele no pescoço aqui? Não vem. Então, você diz para ela que eu gostei tanto. Eu estou usando nessa manhã. Estou usando o adereço e passei o batom que ela deu. Porque na mesma bolsinha tinha um batom e tinha um adereço. E hoje, quando eu coloquei esse adereço no pescoço, e eu gosto muito de me enfeitar, Deus começou a falar comigo. Filha, você precisa quebrar esse paradigma também. Você precisa quebrar mais esse paradigma. E é o paradigma dos enfeites, Deus me disse. Diga ai, ai, ai. Mas diga um ai, ai mais forte. Pois é. Um dia, uma pessoa disse assim, por que que essa mulher usa tanto anéis? Por que que ela está tão cheia de anéis? E num seminário que eu fiz na Lagoinha, eu falei, sabe por quê? Porque essas... Porque essas mãos, elas já cataram o bicho. Essas mãos já andaram sujas. Essas unhas já andaram impregnadas no bicho. Eu não conhecia Deus e não tinha a glória de Deus. Hoje elas estão cheias de brilho. E eu acho que eu vou botar um anel em cada dedo a partir de agora. Eu quero dizer algo a você. A religiosidade, queridos, impediu por muitos e muitos anos o adorno das mulheres. Muitos anos. O texto usado para justificar a religiosidade era o texto da primeira epístola de Pedro. Aonde diz assim... Talvez o pastor até se arrependa de me dar esse microfone nessa manhã. Mas não tem problema. Não preciso ler, você sabe. Não seja o vosso adorno que é exterior. Mas seja o homem interior, assim como Sara. Só que quando fala isso na palavra, não fala que Sara não se adornava. Fala que não era o adorno exterior de Sara. Que fazia dela uma mulher especial. Não é o que está por fora de você. Não é o cabelo, a cor do cabelo, vestuário. É o homem interior. Lá está escrito homem interior. É o ser interior. É o que você tem dentro de você. Que vai ser o que vai marcar a sua presença diante de Deus. Quando Deus manda o profeta na casa de Jessé com um chifre cheio de azeite. O profeta vai escolher um rei para substituir Saul. E quase que o profeta derrama um azeite na cabeça errada. E o profeta era um profeta nota 10. Era Samuel. Quase que Samuel unge o filho que não era escolhido por Deus. Por quê? Porque ele viu a aparência. O rei Saul era primogênito, alto, forte, bonito. E o primogênito de Jessé era alto, forte, bonito. E por conta disso, quase que o profeta pensa, Deus vai trocar seis por meia dúzia. Mas Deus fala para ele, não é esse. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. O homem interior é a alma, é o coração. O homem interior é o ser interior, é o coração. Agora presta atenção, se Sara não usasse adornos, de quem eram as joias que o servo de Abraão levou quando foi encontrar uma esposa para Isaac? De quem eram as joias? Era de Abraão então? Claro que não. As pulseiras, o ouro que ele levou era de Sara. Sara usava, só que isso não era o mais importante para ela. A joia, o ladrão leva, rouba. Não é isso que importa para Deus? Tudo vai ficar. Tudo, todo close de uma mulher vai ficar. Toda a sua alheria que ela tem vai ficar. O que importa é quem ela é no seu ser. Mas eu quero quebrar esse paradigma não dizendo isso só. Eu quero mostrar algo para você. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 é um texto onde Deus fala da infidelidade de Jerusalém. Ele fala tudo o que ele fez por Jerusalém e como Jerusalém o deixou. Tudo o que ele fez pelo povo hebreu. E mesmo assim aquele povo deixou. Todo o amor que ele deu, tudo o que ele dedicou, tudo o que ele ofertou para aquele povo. E aquele povo fez tudo errado. Você viu ontem quando eu li Jeremias? Deus falando, eu te conduzi numa terra que ninguém vivia. Numa terra de morte, de sequidão. E quando vocês entraram na terra prometida, vocês me deixaram. Ele está falando em Ezequiel a mesma coisa. Vocês foram atraídos por mim, eu os escolhi. Eu os chamei, eu os limpei, eu os conduzi. E vocês me abandonaram. E Ezequiel, ele diz assim. A partir do versículo primeiro, Ezequiel 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dizem, assim diz o Senhor, o Deus a Jerusalém. A tua origem, o teu nascimento, procede da terra dos cananeus. O teu pai era morreu e a tua mãe é teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregado com sal, nem envolto em faixas. Não se apiador de ti, olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Ele está falando alegoricamente, de um povo que foi abandonado, deixado, jogado, pelo Deus que eles tinham. Versículo 6. Eu te fiz multiplicar como um renovo no campo. Cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formuzura. Formaram-se os teus seios, te cresceram os cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Ele está falando de um ato de amor, como um casamento. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. Cobri a tua nudez. Dei-te por juramento. Entrei em aliança contigo, diz o Senhor. E passaste a ser minha. Ele escolheu aquele povo. Ele fez uma aliança semelhante a um casamento. De ter aquele povo como povo escolhido. Raça eleita, nação santa. Sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Passaste a ser minha. Versículo 9. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas. Roupas bordadas são roupas íntimas. E te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Ele está falando do vestuário. Roupas íntimas bordadas. Sapato de couro da melhor qualidade. Um vestido de linho fino e uma capa de seda. Também te adornei com enfeites. E te pus braceletes nas mãos. Colar a roda do teu pescoço. Coloquei um pendente no nariz. É aquele que vem na testa. Arrecadas nas orelhas. E linda coroa na sua cabeça. Volta para a cena. Vamos imaginar essa cena. Te adornei com enfeites. Te pus braceletes nas mãos. Colar a roda do teu pescoço. Um pendente no nariz. Tem tradução que diz na testa. Arrecadas nas orelhas. E linda coroa na cabeça. Assim foste tornada de ouro e de prata. O teu vestido era de linho fino. E de seda de bordado. E nutriste de flor de farinha. De mel e azeite. Eras formosa em extremo. E chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações. Por causa da tua formuzura. Pois era perfeita por causa da minha glória. Que eu pusera em ti. Diz o Senhor Deus. Eu quero que você entenda que Deus está falando alegoricamente. Dizendo que os adornos que ele faz com uma figuração aqui. Representa a glória dele sobre Israel. E aí você vai entender porque que quando você lê Isaías, por exemplo. Cinquenta e um. Sessenta e um, perdão. Diz assim. Regozijar-me aí. Versículo 10. Muito no Senhor quando fala das boas novas de salvação. Do Espírito de Deus que vem para curar, salvar e para libertar. Vós sereis chamados de sacerdote do Senhor. Em lugar da vergonha terei dupla honra. Eu amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo. A sua possibilidade será reconhecida entre as nações. Como família bendita do Senhor. No versículo 10. Regozijar-me aí muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque me cobriu de vestes de salvação. E me envolveu com manto de justiça. Como o noivo que se adorna de turbante. E a noiva que se enfeita com as suas joias. Ezequiel 16 ele fala comparando com a glória. Aqui em Isaías 61. Ele compara com a justiça. O enfeite das mulheres. Eu quero dizer para você que é uma estratégia de Satanás. para impedir que elas se enfeitam. E que a Bíblia termina apocalipse enquanto o noivo com a noiva. Dizendo, eia, são chegadas as bodas do tordeiro. Cuja esposa a si mesmo se ataviou. O enfeite das mulheres, o atavio das mulheres. É um ato profético. Isso significa que a igreja está cheia da glória de Deus. Está cheia de atos de justiça. Está se preparando para se encontrar com o noivo. Como o noivo se adorna com o seu turbante. E a noiva se enfeita com as suas joias. Assim a igreja está sendo enfeitada. Para encontrar-se com o Salvador. Se Deus não gostasse de joias. Ele não falaria isso. Ele não mandaria profetas falarem essas coisas. Então vamos quebrar esse paradigma de religiosidade. Se você não gosta, não use. Se você não se sente bem, não use. Mas deixa quem gosta usar e se enfeitar. Pode deixar. E olha, me deram uma peça linda. E quando me dão um presente, eu falo, que bom, ganhei um presente. Tem gente que fala, não precisa. Eu digo, que bom. Que bom que Deus está me mandando. E só para encerrar esse assunto. Para que você não pense que eu sou louca. Eu vim falar de libertação e estou falando de enfeite. Eu vou contar para você um episódio. Eu falo que Deus mima eu. Deus mima a minha vida. Porque eu gasto a minha vida pregando a palavra de Deus. Eu gasto os meus dias, a minha velhice pregando a palavra de Deus. Quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, no Banco Central do Brasil. Eu fui professora em Mato Grosso. Hoje Mato Grosso do Sul, oito anos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. Passei no concurso do Banco Central do Brasil. Trabalhei no Banco Central do Brasil. Cheguei advogado do Banco. Depois é que eu saí. Passei no concurso para a juíza. E saí do Banco Central. Mas quando eu cheguei no Banco Central do Brasil. O Banco Central, ele fica no centro do Rio de Janeiro. Fica na Avenida Presidente Vargas. Que vai dar lá na Candelária. Paralelamente à rua Presidente Vargas. Tem a rua do Comércio Simples do Rio de Janeiro. A rua dos vendedores de coisas que as pessoas revendam. Muitas lojas, muitas coisas ali. E é a rua da alfândega. E no meu intervalo de almoço, no Rio de Janeiro, no Banco Central. Ao invés de eu ficar dentro do banco, eu saía para caminhar. Primeiro deslumbrada com o Rio de Janeiro. Porque eu fui de uma cidade que tinha 5 mil habitantes só. E aí naquela cidade de milhões de habitantes. Para mim, tudo era muito colorido, muito diferente. E no intervalo do almoço, eu ficava andando ali. Naquelas lojas. E bem no caminho que eu andava, tinha uma joalheria. E aquela joalheria tinha joias lindas e finas. E vendia para revendedores de joias. Ali é um lugar de venda para revenda. E eu parava na vitrine daquela loja. E eu ficava com vontade de ter alguma coisa daquela noite. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Quando chegamos no Rio de Janeiro, a nossa vida era tão apertada. Que eu saía para procurar emprego. Porque fui como professora para o Rio de Janeiro. E não tinha emprego para mim. A minha formação era em Mato Grosso. A minha experiência era em Mato Grosso. Quando eu batia em porta de escolas. Não, você não tem curso superior. Sem curso superior, não tem trabalho. Mas eu tenho experiência. Onde é a sua experiência? Guia Lopes da Laguna e Pochorel. A pessoa ria na minha cara. Guia Lopes da Laguna e Pochorel. Onde é isso? Não serve para Rio de Janeiro. E eu cansei de procurar emprego como professora. Até que eu desisti. Aí eu pegava o Jornal do Brasil. E fazia a marcação dos classificados. O Globo Jornal do Brasil. Sábado e domingo. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Eu pegava um ônibus. Lá um dia eu morava a Madureira. Ia para o centro da cidade. E andava a pé, andava a pé, andava a pé. Procurando trabalho. Com dinheiro para comprar dois pastéis e um caldo de cano. E andava o dia inteiro. Comia a hora que eu não aguentava mais de fome para aguentar o resto do dia. Então foram tempos duros, difíceis. Assim que eu comecei a trabalhar no Banco Central, eu já passei no vestibular para direito, porque eu queria ser advogada do banco. Eu descobri que carreira de advogada era a melhor carreira. Plantão de quatro horas. Podia levar serviço para casa. E eu falei, eu quero ser advogada do banco. Então, e aí tem que fazer faculdade, estudando, trabalhando com família. Com muitas necessidades novas que eu não tinha em Mato Grosso. Aluguel caro. Escola particular cara para as crianças. Não sobrava dinheiro. Então não tinha dinheiro para comprar nada. Quanto menos joias. Mas eu andava e olhava e olhava. E um dia eu parei na frente de uma vitrine no Rio de Janeiro e tinha um par de anéis e brindos. Lindos, lindos brindos. Lindos. Único e ímpar. Produto feito com exclusividade. Um anel e um par de brindos. E eu olhei um dia, eu olhei dois dias, eu olhei três dias. Falei, não vou nem perguntar o preço. E a vendedora de dentro da loja, viu, chamou a atenção dela. Eu parali várias vezes. Quando eu voltei, ela saiu, veio do lado de fora, ela falou, entra, vem ver na sua mão como é que é. Tirou, mostrou. E falou o preço. Eu falei, não dá para sonhar, nem para sonhar. Como não dá? A gente parcela isso, faz em várias vezes. Eu falei, eu não tenho condição de pagar isso mesmo. Ela falou, olha, o brinco é tanto, o anel é tanto. Compre o brinco. Depois que você pagar o brinco, você compra o anel. Ela falou, você trabalha onde? Eu trabalho no Banco Central do Brasil. Ela falou, então, é um emprego excelente. Você não vai ser mandado embora. Eu te dou um voto de confiança, faço em 12 vezes sem juros. Você pode pagar com 12 cheques. Um carnê, eu vou fazer um carnê para você pagar. Naquele tempo, era assim. Não tinha cartão de crédito, essas coisas. Estou falando de muitos anos atrás. Quando eu entrei no Banco Central, 1977. E eu comprei. Eu comprei aquele par de brinco, aquele carnê para pagar em 12 vezes. Fiquei nervosa depois que eu comprei. Gente do céu. Eu tenho que gastar dinheiro com coisa importante. Eu não tenho que gastar dinheiro com brinco. Mas, de certa forma, eu fiquei feliz da vida. Muito bem. O tempo passou. Eu não voltei para comprar o anel. Estudando, trabalhando, estudando, trabalhando. Aí vem o desafio. Estuda para fazer o concurso de advogado do banco. Esquece o anel. Nem andava mais na rua da alfândega. No intervalo do almoço, eu estudava. No intervalo do almoço, eu estudava. No intervalo do almoço, eu estudava. Eu trabalhei no Banco Central 12 anos. Depois, eu saí, porque eu passei no concurso para juíza. E eu funcionei como juíza 10 anos. Porque eu tinha 8 anos de professora, 12 anos de autarquia federal, que é o Banco Central. Cheguei na magistratura com 20 anos de serviço público. Trabalhei 10 anos e aposentei. Então, 12 de Banco Central, mais 10 de juíza, 22 anos. Depois desses 22 anos, viajando pelo mundo, pregando a palavra. Um dia eu estava numa cidade chamada Palmas, no Tocantins. Palmas estava sendo criada. Foi no começo do começo do começo do Palmas. E eu fui falar para mulheres. Terminou o evento à noite, eu fui para o hotel. Chega no hotel, interfona para o meu apartamento, lá da recepção. Doutora, tem uma pessoa aqui que quer falar com a senhora. Pois não, pode botar na linha. Não, ela quer falar pessoalmente com a senhora. Falei, ok. Pode mandar subir. Tinha um sagou no andar quando nós estávamos. Ela subiu. Ela falou, eu só quero fazer uma coisa para a senhora. Só uma coisa. Não vou tomar seu tempo. É tarde, a senhora pregou, a senhora precisa descansar. Abriu a bolsa e tirou uma caixinha de joias. E ela disse para mim assim, eu sou vendedora de joias. E no meio das minhas peças, tem uma joia que Deus mandou eu te entregar. E ela abriu aquela caixinha e era o anel. Era o anel completamente diferente de tudo que ela tinha, diferente de tudo que você vê. E naquela hora Deus falou comigo, você pode ter se esquecido que você queria o anel, mas eu não esqueci. Naquele dia eu tive certeza que Deus não se incomoda que eu use joias. Naquele dia eu tive certeza que ele mesmo faz chegar em minhas mãos aquilo que me agrava. Então, queridas, não deixe que essa religiosidade atrapalhe você de se adornar, de se enfeitar. Não deixe. Se você quiser, se você quer, se você deseja, Deus não vai se aborrecer com o que você tem por fora. Mas ele vai se aborrecer com quem você é. Quem você é se você for uma mulher diferente, não for segundo o coração de Deus. Amém? Pronto, eu dei o meu recado. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal. Para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver. E que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.